O preço do frango deu uma estabilizada nos últimos dias, mas essa calmaria toda deve acabar. Não vai demorar muito. O motivo é a China que voltou a importar o produto do Brasil. Quem vai até o supermercado já percebeu que o preço dos alimentos tem subido bastante. Mas já faz alguns dias que o frango está literalmente congelado. A carne é essencial e não adianta, a gente tem que comprar, é obrigado, porque não tem outra coisa para substituir. Já o custo de produção continua alto. Tudo por causa do milho, principal alimento dado às aves. A saca de 60 quilos está cotada a R$ 96,97, segundo o CPEA. Mas essa estabilidade deve mudar. É que a China, principal consumidor de frango brasileiro, voltou a comprar o produto em maior quantidade. A projeção para 2022 é de mais de 800 mil toneladas, 2% a mais em relação ao ano passado. O resultado é claro. Se a demanda externa aumenta, a oferta interna diminui. É o que aponta o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. A gente está num momento muito complicado, porque o custo de produção está aumentando muito devido a soja e milho. E a gente tem, por outro lado, a dificuldade do mercado interno, que é o maior mercado, de consumir essa carne. Outro fator que também deve impactar no preço é a inflação, que segundo este economista, está alta demais. Ele prevê altas daqui para frente. A tendência é que vai ter aumento, e não é só isso não, vai ter outros aumentos. Porque nós temos um processo inflacionário no Brasil, querendo ou não, nós temos inflação, pelo menos dentro da meta, que seria 5,25, e a gente ainda tem essa perspectiva de chegar no máximo nesse valor. Quem está na ponta dessa cadeia de consumo é que paga a conta. Para não ver o orçamento prejudicado, o Sérgio tem uma estratégia. Pesquisa, vou falar para você, carne vermelha quase não estou levando mais, estou levando mais é porco. Vaca, de gado, já tem um bom tempo, que eu não estou comprando.